Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paula Jardim e a receita de hoje é café cremoso. Essa receita é para tomar nos dias frios, nos dias chuvosos. É uma delícia e rende muito. Bora aprender? Nós vamos começar a nossa receita colocando numa batedeira duas xícaras de açúcar. A minha xícara é de 240 ml. Vamos colocar 50 gramas de café solúvel. Eu estou usando da marca Três Corações. Ele é o extra forte. E vamos colocar duas colheres de sopa bem cheia de canela em pó. Aqui, gente, eu estou colocando essência, mas é opcional. Não há necessidade de colocar essência. E 200 ml de água quente, tá? Isso é essencial para poder a gente fazer o nosso café cremoso. 200 ml de água quente. É quente mesmo, tá saindo fumaça. Você vai bater por 10 minutinhos na batedeira. Ele vai triplicar de tamanho. Fica parecendo uma mousse, fica parecendo um sorvete. Daqui, gente, esse café cremoso, a gente vai armazená-los em potes, tá? Se você tiver vários potinhos, aqueles que podem levar no congelador, coloque nesses potinhos. Você pode vender também. Eu, como é pra casa, eu coloquei nesse pote aqui. O pote, ele vai para o congelador. Não se preocupe que o nosso café, ele não congela. É impressionante. Ele vai pro congelador, mas ele não congela. Ele não vira cristalzinhos de gelo, tá? É muito bom esse café cremoso. Como que você vai tomar? Você vai colocar, vai ferver ou esquentar, né? Precisa ferver uma xícara de leite, tá? Uma xícara de leite quente e uma colher de sopa do nosso café cremoso. E você vai misturar, tá? Lembrando que o leite precisa estar quente. E você vai misturar. Se você quiser adoçar, você adoce. Mas lembre que a gente já colocou açúcar no nosso café cremoso. Mas caso você queira adoçar, é o seu critério. Esse café, gente, é muito bom. E rende muito. Então, eu espero que vocês façam. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!